Sapo! Oh, mas não vem! O que é isso? Você está com uma marreta aí no carro? Sapo! Mas digoda no carro? Por enquanto só tem uma aí e você! Ah tá gravando. É, tá bom! Só vai correr você Vai, melhor ainda Que deve te dar uma surra de boa Então é isso rapaziada Agora a gente vai correr uma outra corrida E é o seguinte Me parece que agora é só eu e ele Tete a tete, mano a mano É isso aí Eu sei dizer que Como ele da última vez Ele ficou em último Você ficou em terceiro Não tem a possibilidade de chegar em segundo É né, filantro Olha que notícia boa Vai, isso, bate Bate o máximo que você puder Se arrebenta, mas arrebenta esse carro Vai, destrói ele Destrói No inglês eu sou ruim Mas no português eu destrói Já viu essa plaquinha? Já, bem fraca Ah, meu Deus Cadê você, cara? Não dá nem graça Eu tô te vendo Fica na tua Ah, vem na onde? No mapa só se for, né? Não, senhor, eu tô te vendo Eu acho É que tá na subida Agora eu tô te vendo de novo É, no retrovisor não aparece não Ah, feia coisa Eu tenho que mexer mais ainda No bendito do carro Opa, aqui é um conselho Curva fechada É, eu vi Tchau, tchau Fio, fio, tchau, tchau Esse carro combina com você, cara Você tá me vendo ainda? Fica lá que eu tô Tô na tua cola Ah, mentira Ah, mentira Eu sou de uma fria Não espera Saco Ô, nome da mulher Ô, esse treco aí Você tá com uma marreta aí no carro, pô? Saco Tá com umas bigorna no carro? Bodega Vai, vai, agora vai Agora vai? Agora vai Desculpa pelas batidas aí, viu? É, tá Você vai ver Desculpa já já Ah, agora você me passa Vou passar Sai da frente Não vai não Não vai não Fuiu fechado? Ó o dedinho levantado Não vai não Ah, passou Ah, é claro que eu passei Mas na última curva, basicamente, velho Não, tem mais 5, é verdade 93% Cara, eu sinto dizer que eu vou passar Eu vou ganhar, viu? Ah, mas foi muito perto, viu? Ui, eu passei um carro triscando ali, velho Ah, rapaziada Esse foi o último vídeo aqui Pra mostrar pra vocês Como o Ricardo é ruim, viu? Não é ruim Eu tô com carro que é ruim, velho Ah, e é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado do vídeo E comentem aí Compartilhem E dá o likezinho aí Pra ajudar nós E o Ricardo vai deixar Suas últimas As últimas palavras É isso aí, rapaziada Vocês curtiram o videozinho Dá um like aí E um seguir aí Na página nossa Deixa eu falar a minha parte também Dá licença? Ignorante Pronto, acabou Mas é um besta, viu? Falou, rapaziada Falou Até a próxima Tchau 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 Tchau